É, quem já tá por lá, conhece cada canto, cada centímetro, o apresentador da Band, acompanhando já mais um dia de trios elétricos e de outras coisas mais em Salvador. Prazer falar contigo, tudo bem, Betinho? Cumprimento aí, Coutinho, prazerzão falar com vocês. Estamos aqui hoje, um dia bem molhado, viu? Bem molhado aqui em Salvador. Tô no hotel nesse momento, né? Se preparando pra mais tarde a gente ir pro circuito da Folia. Mas amanhecer chovendo, já choveu bem pesado hoje aqui, viu? Mas estamos aqui, firmes e fortes! Pra lavar os caminhos de Ivete, Daniela, Cláudia Leite e outros que vão passar pelos circuitos, hoje também tem a estreia oficial do Band Folia. A partir das 11 da noite, nos conta, Betinho, o que vocês estão preparando pra se estreia e pra todo mundo ficar de olho? Isso, a gente já foi pro circuito ontem, né? Gravou o que aconteceu ontem, fez o teste de tudo, tudo, equipamento e tudo mais. Hoje, a partir de 11 da noite, a gente começa a transmissão do Band Folia, com cobertura do Carnaval de Salvador, também em Rio e Rio de Janeiro. Olha, aqui em Salvador é aquilo, lá que todo mundo já tá acostumado, né? Grandes artistas com seus focos, com seus filhos elétricos, invadindo e arrastando multidão. A diferença que eu tô sentindo do ano passado pra esse ano, a gente tá muito mais cheio. As coisas estão super cheias, as pessoas todas felizes com a música, né? De extravasar essa emoção e tudo mais. Novidade que esse ano, a cobertura, pra você que quiser acompanhar, começa mais cedo no Band Play. Então, a partir de 7 e meia da noite, já tá ao vivo no Band Play, tudo que acontece no circuito Barra Rondina, você pode baixar o aplicativo aí e acompanhar a cobertura já na íntegra, tudo que acontece. A gente começa a gravar, entra no horas 11 da noite e entre um bloco e outro, existe aí um espaço, nesse espaço, a gente vai passar pra você tudo o que aconteceu no circuito Barra Rondina, entre um bloco e outro. Quais os principais destaques pro público e pra você, Betinho? O que você destaca, você já falou aí que tá se sentindo muito mais cheio esse ano do que anos passados, mas em termos de atrações e dessa Salvador maravilhosa? Cara, o destaque é, na verdade, os elétricos. Tão maiores, tão enfeitados com alegorias e tudo mais. Hoje, acho que o Anitta sai puxando o seu bloco, hoje tem Ivete Sangalo, tem Daniela Neco, ele tem Bel Marques. Cara, eu tava agora há pouco participando de um programa na Band aqui. É sempre uma emoção diferente. Eu faço carnaval há bastante tempo já. Não tem como manter a ansiedade de estar lá, de ver tudo funcionando e tudo mais. Sempre uma emoção gostosa e diferente, porque é um carnaval que não tem roteiro, né? Você tá ao vivo na televisão, você sabe a sequência dos blocos, você não sabe a hora que o bloco vai chegar, quanto tempo ele vai ficar na sua frente, se tem convidado, se não tem convidado. Esse é o charme, esse é o frio na barriga de poder comandar uma festa desse tamanho, junto com o Zeca Camargo, com a Juliana Guimarães, com a Pamela Lutiola. Nós quatro iremos comandar aqui a partir de Salvador o Bande Folia. Então, acho que esse é o grande diferencial, esse é o friozinho na barriga gostoso. Bom, vamos lá. Fazer apostas então, hein, Betinho? Macetano de Ivete, é música do carnaval? A gente tem que esperar ainda até terça-feira, porque a rua pode nos revelar uma mudança aí. O Pagodão Baiano também vem com as suas apostas. É isso. Música do carnaval, a gente só vai conhecer mesmo lá por domingo, segunda-feira, né? Hoje, Ivete Sangado com o Macetano é, sem dúvida nenhuma, a música mais forte. Se fosse hoje, afinal, eu acho que a Ivete levaria. Mas vem crescendo bastante nos dias. Aí o Pernabamba, que é um feat, uma gravação entre a banda Parangolé e o Léo Santana, que o ano passado, inclusive, arrebentou tudo com os donos de pigo, levou todos os prêmios e tudo mais. Então, o Pagodão Baiano é muito forte, ele é muito popular aqui e tudo mais. Então, você tem, acho que são, de repente, as duas músicas. Aqui tem várias músicas boas, né? Pra você botar, vai lá no band.com.br, tem todas as opções. Ou vai lá no Spotify, né? Vê o que é o Bande Furry, tem todas as músicas pra você ouvir. Tem muita música boa. A Timbalada tem música boa, o Cláudio Aleixo tem música boa, o Bel tem música boa. Mas acho que hoje, na boca do povo, assim, são essas duas músicas. Smacetando, claro, o hoje disparado na frente de aceitação popular, pela coreografia e tudo mais. Mas Pernabamba vem crescendo bastante também na disputa de música do Carnaval. André Coutinho está sendo apresentado a Pernabamba agora. É, eu não conhecia, viu, Betinho? E, assim, é quase inevitável a gente tentar fazer alguma alusão com Macetando e Pernabamba e não sair algo que não dá pra falar nesse horário aqui, né? Então, boa sorte aí, as duas canções pra você. Boa transmissão aí, Betinho. Obrigado. Olha, um bom Carnaval pra todo mundo que tá nos ouvindo agora pela Band FFM. Vamos curtir com responsabilidade. E vamos voltar quarta-feira, todo mundo são e sadio. Bom Carnaval pra vocês também. Valeu, Betinho. Valeu. 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 Valeu.